POTRIC SNAP POTRIC provavelmente é a nova versão de terror do Patrick E bom, eu honestamente não faço a menor ideia do que esperar aqui Então sem mais enrolação, vamos ver o que diabos vai acontecer nessa doideira aqui Ok, pelo visto o pirata das aberturas do desenho passou uma semana muito bolada lá na academia E mais uma outra semana na franquia do Piratas do Caribe Porque meu amigo, o bicho está no shape, todo tatuado, bolado Com um pistolão no meio da... POTRIC SNAP, senhoras e senhores Eu vou parar de falar que acho que eu ganho mais aqui, tá bom? Bom, vamos dar uma conferida então em como que a gente joga esse jogo bizarro aqui Tá me dando um certo desconforto essa falta de música Pelo que eu vi, isso faz parte do game mesmo, tá? Não é bug nem nada do tipo, não tem música mesmo Ok, o E você interage Por isso que começa com o E, ah, ah, interagir, né? É piada, é meme, tá? Ok, o V, ele é o isqueiro, imagino eu O iluminador, alguma coisa assim O Tab é o inventário O S que você pausa o jogo E o F para a flashlight, no caso a lanterna W, S e D se move Ok, eu vou fingir que eu não vou esquecer desses comandos nos próximos 3 segundos Vamos começar o game Já começou como, véio? Nossa senhora, véio O jogo já começou todo cheirado de droga, véio Ok, vamos começar Tamo aqui agora na casa do Potrick Snap Ou Patrick Estrela de Chernobyl, como você prefira chamar Aí, Patrick, você tá malhando os glúteos, mano Tá com uma boninha bonita, aparentemente Tá com uma estetola também mais bonita Que isso? Que que é isso, véio? Mano, é a mina do exorcista, cara Olha isso Olha essa merda Então os dentes dele saem de fora Feio demais, mano Feio demais, véio Tá, aqui temos o banheiro Temos o storage room Seria basicamente o armazém, né Vamos interagir com a estetola dele Oi? Ok, oi Nossa, eles usaram a inteligência artificial pra dublar Vai ficar melhor ainda isso aqui Posso limpar a casa? Com certeza, ok Vamos começar com a sala principal Vamos colocar a cardboard para a sala de storage Vamos colocar todo aquele papelão para a... Que isso? Todo cagado, véio Ainda bem que isso aqui é intencional, imagino eu, né Patrick? Que que cê tem na mesa? Olha, legal que a casa é toda feita de areia, tá ligado? Pra simular a casa dele mesmo Que revista é essa, pô, Patrick? Que coisa... Olha a cara desse desgraçado, não dá, véio Pera aí, eu... Tá, eu apertei com o botão direito na TV Ele abriu alguma aparência... Olha os quadrinhos, véio O Patrick vendendo chocolate Os pais fakes do Patrick Spoiler pra quem não viu o episódio Mas já é spoilado, né E esses são os pais de verdade do Patrick Olha que coisa bonita, véio Pelo menos canonicamente, antigamente Porque hoje em dia os caras já cagaram tudo E os pais deles são diferentes, né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui Uh, guest rooms Eu não vou explorar antes do tempo Para de me stalkear, por gentileza Eu vou pegar a porcaria do papelão, cara As caixas Ok, vamos colocar na storage room agora Tá, eu aperto o E pra abrir aqui Meu Deus Nossa, essa estátua, irmão Coisa bonita Vende no LX que vai dar bom Confia, mano Esse desenho eu não tô identificando Da onde que é isso aqui Mas enfim, eu dei Jesus Cristo Eu não tô sendo pago bem Meu Deus Joguei futebol com papelão, mano Que se dane, véio É isso É sobre isso, mano Jogo totalmente cheirado de droga, véio Vamos lá Vamos continuar aqui Patrick, por favor Me trate com mais carinho Me trate com mais maturidade Me trate com mais respeito, véio Enquanto eu limpo a sua casa véia Toda cagada de areia Beleza? Muito obrigado Eu tô com medo do que eu vou achar aqui na casa dele Mas enfim A casa dele pelo menos tá bem mobilhada, né? Pra ter sido mobilhada com areia Imagina, véio Você espirra, a casa derrete Coisa bonita, né? Ok Vamos continuar fazendo o trabalho duro aqui, né? Tá difícil de... Ai, caceta! Oi? Você quer uma massagem nas suas tetolas, véio? Você quer que eu ache o controle remoto e preso nas suas gorduras? Dá licença, por gentileza Não, falta uma Não, ainda tem... Tem papelão sobrando Tá, ele falou pra continuar limpando Que vai continuar... Ok Quando eu terminar eu te conto Ok Você é meio boa Eu não ia... Eu ia questionar um pouco Ih, eu travei ele? Eu acho que eu travei... Acho que a caixa travou ele, gente Eu acho que a caixa travou ele? Não, não travou não Eu achei que ele tinha sido travado pela caixa Fica aí! Fica assistindo aí o seu pesadelo na cozinha, moço Ai! Nossa senhora, essa cabeça toda cagada, mano Como é que pode uma coisa dessa, véio? Que desconforto, mano Como que eu jogo posso passar tanto desconforto assim? Logo de cara, mano Tô de olho aqui pra ver se não tá lagando pra vocês o bagulho, né? Porque pra mim não tá lagando, mas no UBS às vezes dá umas lagadas meio cagadas, né? Tem que tomar cuidado Tá lagando bem pouquinho Eu espero que não seja... Ai, caceta! Oi? Eu tô tentando interagir com ele, mas... Ah, dá pra pular, ok Dá licença, por favor Obrigado O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ah! Senhoras e senhores, esse é o jutsu da duplicação de Patrick Estrela Que mer... Eu acho que não era pra acontecer isso não, véio Peraí, eu... Eu travei o jogo? É uma impressão minha Eu não consigo interagir com ele Calma, eu vou tentar voltar pra posição, calma Eu tô tentando voltar, eu não consigo Fala com o Patrick... Eu tô tentando Ó, a flashlight tá aqui Nossa, mano O que que tá acontecendo nesse jogo, véio? Eu acho que eu quebrei o jogo, gente Assim, bem de leve mesmo Ah, tem a cama dele aqui Cama bonita, véio Gente, que jogo derramado, véio Nossa senhora, mano Eu acho que eu crachei o jogo, gente Talvez, só talvez eu preciso voltar Porque eu, bom, não consigo mais interagir Tem dois Patrick na porcaria da sala Eu vou ter que voltar e fazer de novo Ai, que massa Ok, galera Eu acabei de rejogar aquele trecho que a gente acabou de fazer E logo depois do trecho onde ele aparece de forma suspeita lá na porta Desta vez ele sentou no sofá Então eu acho que a caixa de papelão bugou ele de alguma forma, tá ligado? Porque agora ele tá sentado de novo Ele falou comigo aí no corredor E sentou Então agora vamos ficar de olho pra ver se de fato O jogo não vai fazer caquinha de novo, né? Acho que isso agora deve ter ativado a inteligência artificial do game Mano, eu sou um gênio pra esse tipo de coisa Vamos virar Tá, ele não tá vindo Falta uma caixa Falta só uma caixa, Pótrico Ó, vou pegar Fica tranquilo, tá? Não manda seu gênio do mal atrás de mim, não Por favor, mano Tá Aí, tá Oi Agora eu acabei Você terminou de limpar? Sim Espera aqui, eu vou vir de novo Ok Tem mais alguma tarefa pra fazer na casa? Não, e pare de falar e espere aqui Tá bom Oxe Caraca Você tem um Xiaomi? Ei, Patrick Você me deu o dinheiro pra mim? Isso Eu trouxe Ele tá falando com o seu serigueijo Tá, ok Aparentemente o seu serigueijo Ele pediu pra manter a gente aqui Que ele vai dar o dinheiro pro Patrick depois Mas dinheiro por quê? Por que ele quer a gente aqui? Vá para o seu quarto e durma Ok Tá bom Dá uma licença por gentileza Obrigado Coisa fe... Olha essa carinha aqui Nem mamãe ama Eita caceta, tá Cadê a sala dos convidados aqui? Guest rooms, tá Não é pra cá É pra cá, né? Ok Ok, vamos dormir Vamos dormir Senhoras e senhores Pronto Deitei Fui a mimir Isso aqui realmente deve estar muito confortável Feito de areia Ixi, é o Gary? O Gary não é Que isso? Que isso? Que isso? Me ajuda Cara, que isso foi muito mais alto do que deveria ser Putz, grila, velho Meu Deus do céu Tá, o Bob Esponja, ele tá... Ele tá preso Numa espécie de cela com o Gary roxo Esponja Bebe é o nome do cara, né? Ok, eu vou chamar de... Oi, desculpa Eu fiquei sem sono Eu queria tomar uma água Aqui é a cozinha, é o banheiro O que você está fazendo aqui? Eu estou com sede Nada Nada, ok Não entra aqui Ok Vai limpar a cozinha Qual é, mano? Você tá achando que eu sou o quê, mano? Não tô sendo bem pago pra isso não, velho Tá bom, vamos limpar a porcaria da cozinha, velho Merda Vamos lá, então Cheio de papel de... Ah, não, isso é papel higiênico? Isso é papel higiênico? Vou deixar isso na sala de estar O que é aquilo lá? É o inferno? Deve ser, né? Ok, vamos então limpar a cozinha Nossa, cheio de queijo, mano Podre Que nojo, cara Tá, onde eu tenho que colocar isso aqui? Na pia? Tem lixo aqui? Acho que isso aqui deve ser o lixo, né? Não, não é Peraí, isso aqui é pedaço de esponja Não é queijo Isso aqui é esponja Ok Isso aqui é um narguile? Ih, não sabia que o Patrick fazia essas coisas não Que vergonha, hein, Patrick? Cara, isso aqui é resto de esponja Mano, ele aprisionou o Bob's Ai, caceta! Para de fazer isso! Todo dia essa merda! Fala! Eu só quero que você limpe a cozinha Eu só quero que você limpe a cozinha Ok Tá bom Precisa ficar me olhando aqui Me vigiando, cara Relaxa Ó Quase limpa essa merda Calma aí Esse pão tá Parece que tá cheio de bolor, mano A não ser que seja um pão especial Aquelas especiarias lá de 500 mil reais Que eles põem caro do caceta lá Tá, ó Tô limpando Você está com medo de mim? Que isso? Você não fez a barba não, moço? Que diabo é isso? Bob Spoo Ixi Esse aí foi Esse aí foi de Link na bio, hein, meu nobre? Caraca Com a cabeça do Lula Molu Ai, o Gary Tadinho do Gary Tadinho Não, não estou com medo de você O que você está fazendo aqui? Eu estava limpando a casa Quanto tempo você está aqui? Sete dias Sete dias Ele ficou meio em choque Talvez seja a Samara que tá Mr. Crobs Mr. Crobs é o seu serigueijo, mano Cadê o braço dele? O que? Esse é o cara Ele vai dar por meio do preço Ih, ele falou que só vai dar metade do valor Isso é realmente engraçado Não, eu vou tomar o preço Não Eu vou tomar por meio do preço O que que está acontecendo? Vem, Mr. Crobs Ai, ai, ai Ele vai matar o seu serigueijo Porque o serigueijo Não quis dar o valor integral Oh, sou tão feio assim, cara Meu Deus Patrick Tira essa 3,8 Você deve dormir Porque você está no próximo Amanhã Você, oi Você vai morrer amanhã Que isso? Vocês estão rindo, cara? Eu vou morrer amanhã E vocês estão rindo, cara Tá, falou pra dormir Porque amanhã a gente é o próximo Não tô vendo muito O que que está fazendo esse jogo? Oi Oi, fala Fala, tu Não tá doendo não, moço? Que isso? Amanhã a noite Patrick vai estar dormindo E a gente vai fugir daqui Tá, amanhã a noite Patrick vai estar dormindo E a gente vai fugir daqui Como que ele vomitou uma chave? Dorma agora Agora durma A gente não é o protagonista Muito questionador da situação A gente só aceita, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Que jogo bizarro Que jogo bizarro e desconfortável Ei Ei, Hazem Olha o patrinho Patrick Muito rápido Ai Oi Muito rápido Stop Caraca Nossa, você despregou fácil ele, hein Isso não faz nem sentido Tadinho, matou o Bob, cara Eu não entendi como que ele saiu da parede com esses tiros Pra mim não faz sentido Mas enfim, tudo bem Eu não vou questionar a lógica Tadinho, isso Dá um beijinho nele Dá um beijinho na cuca dele Vai, tadinho Que merda de jogo é esse? O que eu tô vendo, mano? O que eu tô vendo? O que eu tô vendo? O que que tá acontecendo aqui? Aqui o potre Tá, tem que matar Ah, ok Eu saí com a chave dele Ok Lulinha Esponjinha Bom sonho Até amanhã Tá Amanhã provavelmente eu vou fazer um sushi de vocês Aí tá tudo certo Vamos pegar a arma aqui Ok Pistola, né Ah Pra que que tem lanterna? Eu nem usei a lanterna Esse outro bagulho aqui também Tá Como é que eu Como é que eu pego aqui? Abre o inventário Peraí Eu não consigo abrir o inventário aqui Que isso, velho Já não tinha bracinho, né, velho Agora não sobrou nada Tá Vamos fazer a boa Potrick Você parece que tá dormindo muito gostoso, né? Então dá licença aqui Como é que Como é que eu pego o diabo da pistola, velho? Ó Eu consigo pegar isso aqui Como é que ele não acorda com isso, velho? Eu não consigo Eu não consigo equipar o bagulho, mano Como é que eu equipe essa bosta? Ó O saco de dinheiro tá aqui, ó Eu consigo pelo menos pegar o saco Ó O V não faz nada Isso aqui não faz nada Será que é o G? Tô apertando tudo, mano Até pausei o game Torte Torte? Aonde que tem Sem camaróide Tá Meu Deus do céu Tem um Night Vision Tem um monte de coisa Isso aqui com certeza Usou aí em guine de algum outro game, velho Só que eu não consigo equipar mais nada, velho Eu peguei a pistola Eu não consigo equipar a pistola Peraí Ah, botão 1 Potrick Sinto muito, meu nobre Eu vou estragar seu velório É, ele Ele ainda tava respirando, né Não estraguei muito bem o velório Eu só pintei de De suco vermelho Pois é, gente Vocês não estão vendo errado No momento que eu ia terminar de gravar esse vídeo Chegou o meu conhecimento Que existe uma continuação E eu decidi fazer esse vídeo aqui ser uma dobradinha Porque sim, eu de fato Comprei Porque esse jogo aqui é pago Primeiro é de graça Esse aqui é pago E é caro, viu 1 dólar Pra mim já é caro o suficiente Se for no mesmo nível de qualidade do primeiro Aí é extremamente caro Mas enfim Comprei e submeti O meu cartão de crédito A essa atrocidade desgramenta E vamos começar aqui então E vamos ver se ele vai ser Pelo menos melhor Do que o primeiro Ah! Ah! Que que tá? Sandy? Poxa, eu tô no Ah, eu tô na rua do Bob O que que tá acontecendo? Mas o que que tá acontecendo? Tem uma perseguição maluca agora? Do nada Só do nada Só tá rolando Nossa, e as cores é tudo diferente É, acho que ele mamou Isso era pra ser o supermercado? Essa melancia gigante? O que que é isso? Gente Ah não, é a casa da Sandy Achei que era aquele supermercado de madeira Que transformaram numa melancia Mano, o que que tá acontecendo? Hospital Aí tem um macaco ali em cima Eu sabia que ele não tinha morrido Eu sabia Por que que ele tá com essa roupinha bonita agora, velho? Ó Tá estilosaço, viu? Tá bonitão O que que era aquilo lá? Era um Um aspirador de grama? Que aspirador de grama, mano? Enfim Dane-se Fale com a Sandy É literalmente uma melancia gigante Eu nunca me senti dentro de uma melancia, tá ligado? E aí, minha nobre? Obrigado por me ajudar É... De nada Samia Vamos assistir a... Quem que é Samia? Por que que a sua voz engrossou do nada? Tá, vamos assistir Liga essa merda aí, vai Nossa, tem uns dentinhos Eita! Mano, você é doente, cara Assista as... Tá, como é que... Ah, tá, tem que sentar aqui Beleza Human sandwich Mano, eles mudaram todos os nomes de todas as coisas Será que foi por conta de questão de copyright, mano? Eles tiveram que mudar Porque as cores estão diferentes As roupas, tá tudo diferente, tá ligado? Muito diferente Ok Nossa, olha esses peixes, irmão Isso é meio... Descon... O que que é isso? Ei, moço, tudo bom? Você parece algum personagem deletado do filme Devil Dead Pro meu gosto Olha, um monte de faca Esse... Ai! Ah, vai cicatar, irmão Que merda é essa aqui Bonehead Nossa, é literalmente um modelo atrás do bagulho Vai vendo É um modelo, não é nem um quadro, velho Nossa, o jogo é todo cagado, irmão Vamos lá falar com a Sandy, vai Eu, Sandy, buchanas Isso não é boas notícias Isso não é boas notícias Mano, a voz dela engrossou do nada Não tava assim no primeiro diálogo dela Ela falou Plankton Ela falou Plankton Mas aí eles trocaram pra... É certeza que é isso, mano Nossa, a Nickelodeon deve ter comido tão forte o rabo desses caras, velho Que eles devem ter trocado tudo Vamos comer e vamos pra casa do Sam Que totalmente não é o... O Plankton, né Pega a pizza da geladeira Não precisa ficar me olhando igual o Potrick, não, por gentileza Tá, vamos pegar a pizza Boa, bonita, bolada Lá para... Nossa, é tipo, tem que fazer... É simulador de vida De vida normal isso aqui, tá ligado? Pronto, vamos comer essa porcaria, vai Juntos E shalom now Nossa Tava com fome, hein, minha nobre Tava hibernando, por acaso? Você precisa dormir Eu não confio muito na Cindy, não, sendo bem honesto Mas tudo bem Só durma Dormir aonde, filho? Não tem... Ah, tá ali, ó Ah, que fofo, mano A casa é, tipo, bem grandona e tal E não tem nada Só tem um peixe morto ali, né Vamos dormir, então Vamos dormir Não precisa mandar duas vezes, minha nobre Tá, tudo bem Oxe, do nada eu tô dentro do Siricascudo? Que isso? Que merda é essa? Nossa, é os pe... É os peixes... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aaaaaah Dá pra ver que aí ele se multiplica também Que nem no primeiro, quando eu buguei o jogo Ok, pelo menos é consistente, né? Ai, ai, não... Você esqueceu de mudar o diálogo, meu nobre Você esqueceu de mudar o diálogo Ok, vamos lá, então Vamos lá pra casa do Plankets Pro Plankets Pro Plankets Blankton Uma hora fala Sam Outra hora fala Plankton Outra hora fala Blankens Decide, caceta O maluco tem cinco nomes, velho Tem RG falso também? Qual foi? Moro em outro país também, velho? Parei o fiscal também tá lá de boa? É isso? Qual que é? Qual que é a onda, velho? Abre essa bosta pra nós Tá, tamo no balde de lixo Jesus, tu é muito feio, mano O que você quer de mim? Nós queremos falar com você Bem, vamos lá O Plankton tá maior do que a Sandy, quase? Isso tá meio... Tá meio estranho, né? Só um pouquinho estranho E é lá É o robô do seu seriguejo Do episódio lá que ele usa E vai... Ah! Eu concordo Oh, eu queria ter um flipper desse aqui, hein Ok Ele quer que a gente pegue comida Nossa senhora Para de ficar me stalkeando desse jeito, mano A cabeça da Sandy burrou muito forte, velho Ok, vamos pegar comida na cozinha, então Essa aqui é a cozinha dele? Infelizmente parece que não, né? Vamos aqui, então Ok, comida pronta Lagosta Esse aqui são os braços do seu seriguejo Que estavam faltando no outro jogo Tá, vamos comer essa... Eu só como um do jogo e durmo Come e dorme, come e dorme, come e dorme, velho O que é isso, cara? Desde que eu era pequeno Outros me culinaram Não me culinaram Eu não tinha amigos Agora ele tá desabafando sobre a vida Que ele foi... Ele levou bullying Obrigado, Sandy Desculpa, Plankton Isso não é seu negócio Ai, meu Deus do céu, velho Vai para o banheiro Ih, virou FNAF agora? Virou fita FNAF, mano? O que é isso aí? 29 de dezembro de 1985 Eu conheço esse vídeo Não é aquelas fitas VHS lá do Pop Playtime, isso aí? Dá pra controlar isso aqui? Não dá pra jogar essa merda? Tá bom Cadê o macaco? Fofo Muito fofo você Seu idiota Vamos dar uma mijada Vamos dar uma urinada cabulosa Se encheu de groselha, velho O maluco tá babro Responda o celular Ai, meu Deus O robozinho Tá todo mundo O que é isso aqui, velho? Cadê o celular, mano? Nossa Faz ferrar, ó O mamaco Nossa, matou geral Cadê o telefone, mano? Não tô vendo aqui Tá escurpa Ah, tá Aqui, beleza Ui! Mas as touca do... Ah, dane-se, vai Vamos atender Ele pegou a Sandy Ele quer um milhão de dólares O Sandy tá morto Tchau, octó... Aqui? Eu não tô entendendo mais nada Jogo confuso Desgramento, velho Sai daqui Ó, tinha umas coisas aqui também Pra ver, ó Tem um monte de... Plankton, parece Parece uns Plankton Isso aqui, não parece, velho? Mas enfim, dane-se Já dei uma cagada No banheiro alheio Agora eu já posso ir embora Guarda esse celular Tira essa merda na mão Amor de Deus Tá, ele quer um milhão de dólares Pela Sandy Eu acho que não vale a pena, não Pode ficar... Ixi, Maria Quem é essa aqui? A Velma? Quem é você, moço? Tudo bom? Vai falar com um giga... Gigafish, mano O que é esse gigafish? Isso aqui é do filme, não é? Só que com cor diferente, obviamente Esse gigafish não é esquisito, mano Tá, ele falou pra ir pra casa do... Octopus Ward Pega o dinheiro da casa do... Lula Molusco, tá? Não, mas eu vou ter que ir a pé, velho Pô, morro lê, velho Você vai me acompanhar? Vem cá, moço Para de olhar pra trás Você não é a mina do exorcista, não, velho Aqui, ó A lanterninha aqui acesa, mano Vambora Nossa senhora Mô caminhada Mô pernada Eu não tenho nenhum carro pra ir, velho Ah, ali é um outro mamaco, velho Que dá susto Eu achei que era, sei lá Algum apetrecho diferenciado Por que tem esses mamacos De jumpscare espalhado? Eu vou ver esse aqui Oi Dane-se Se lasque, você Nossa senhora Mô pernada, velho Mô pernada cabulosa, mano A casa do Bob aqui Que não parece muito bem um abacaxi Agora, né Parece um abacaxi sem textura Na verdade Não dá pra entrar Uma pena, né Oxe, quem é você? Quem é você? Ô, Kratos da Shopee Como é que você tá, mano? O que você tá fazendo aqui, velho? Quer comida? Tá, peguei o dinheiro Você que se dane Coloque no carro Quer dinheiro? Que isso? Tem um soldadinho no dinheiro Pega o dinheiro Nossa senhora Ó Acelerou o boost do Sonic agora Rapaz Olha a velocidade Ficou em choque Você podia ter corrido assim Aquela hora, né Pra me economizar um pouco mais de tempo Bom, o moleque claramente morreu, né Pronto Roubei dele Deu pro Gigafish Vamo rápido Rápido Tô parecendo o Sirigueijo Com essas andadinhas Ai Ele aprendeu isso no Street Fighter Confia Acorda se você quer assim Ai meu Deus O cara vai me matar Se eu não escutar ele Tá, fala Tá, vai pra Potrick's Room Não quero Quero vir pra cá Mentira Vou pra cá Ih Meu Deus Tem 60 segundos Peraí Vamos lá Eu tenho que resolver a questão Tá Nas criaturas marinhas científicas Classificadas Uma delas é a mais inteligente Qual é o nome? Potrick Crab Seria Siri Eu acho Dolphin Tá, obviamente é o Potrick, né Pronto Passei? Consegui? Beleza Tá Qual é o nome Do animal mais lento no mundo? É... Esse aqui seria o O Gary no caso, né Snail seria a caracol Sloth seria a lesma E você Eu vou colocar em você Se bem que dá pra ver, né Ah não, dá pra ver não Esquece Ok, entrei Quem é o mais forte Meu Deus Tá acabando o tempo Tá Potrick, você Ou o garoto que tá com você Potrick Meu Deus Quem matar Eu matar Que isso Ah, mano Para de me fazer Stress Psicológico Ah, eu vou me matar Dani Isso eu não quero Tanto Eu era o Lula Molusco Bonitão Ai Ah não Ok, ok E se eu entrar numa porta errada O que que acontece Ai Tá, entendi Entendi Obrigado Obrigado por tirar minha dúvida Speedrun De tirar dúvida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então eu preciso matar geral Até a Senti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos matar todo mundo Ó, agora a Senti Por que que ele ia fazer um botão Pra matar todo mundo Sendo que ele quer o dinheiro Eu não sei É o Patrick, né Aliás, é o Potrick Tá, isso Tem dois finais É isso Eu queria que tivesse um botão aqui no meu PC Pra eu me explodir agora Ok Senhoras e senhores Esse definitivamente foi um jogo já feito Você gostou, moço? Você gostou de ser o protagonista dessa bomba desgramenta aqui? Muito que bem Eu imagino que ele tenha gostado bastante, né Porque afinal de contas Esse jogo foi puro shitposting, tá ligado? Assim Vocês sabem que eu gosto de jogo assim Porque eu me divirto jogando e tudo mais Mas, cara Foi um jogo todo cagado Mas bem engraçado Diga-se de passagem, né Pra você imaginar esse cenário acontecendo E ainda mais juntando ao fato do criador ter trocado tudo no segundo game Pra não ter problema de copyright Só deixou mais engraçado Pelo menos pra mim, tá bom? Então Meus parabéns aí Vamos ficar na guarda do jogo do ano de 2027 aí Que no caso é o Potrick Snap 3 Quando eu lançar Vou trazer aqui pra vocês também E eu espero que de fato Seja um outro jogo já feito No mais, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais do que bizarro aqui E com isso eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Um beijo pra vocês Valeu, falou até mais É nóis E Eu ainda não tô acreditando que eu gastei um dólar com essa bomba, velho Eu queria que fosse uma bomba de verdade mesmo nesse caso Mas enfim Falou, galera Um beijo Tchau É nóis Fui Tchau Tchau